Uma terra seca, um povo esquecido. Foi para amenizar tanto sofrimento que Marcelo Crivella comprou uma fazenda em Irecê, 14 anos atrás. A partir daí, ele deu início a uma campanha com a venda de CDs e shows por todo o país, com um único objetivo, o Projeto Nordeste. No show do Milhão do SBT, Crivella ganhou 300 mil reais. Investiu dinheiro no projeto que hoje é referência no sertão. Aqui tem irrigação, plantações, escola em tempo integral para 606 crianças de 3 a 14 anos. São quatro refeições por dia para quem só conhecia a miséria. Eu gosto de macarrão. O que mais? Batata. Ano 2000, Luciene e três filhos sofrem sem ter o que comer. O tempo passou. Os filhos da Luciene que foram estudar na fazenda, cresceram e hoje estão aqui. Essa é aquela bebezinha, a Jéssica, que hoje tem 14 anos e continua lá na escola. Fome nunca mais. Fome nunca mais. Viviane tem 10 anos. Chegou aqui com 3. É de família humilde. Se não fosse a escola até hoje, eu estava bem magrinha. Porque na minha casa não tem condição de comprar esse tanto de coisa para a gente. Os alunos daqui também recebem vários outros cuidados. Quem não enxerga bem, ganha óculos. Os dentistas da fazenda cuidam do sorriso de cada um. Na hora de ir embora nos ônibus da escola, todos levam para casa 5 pãezinhos feitos na própria fazenda. Mata a fome das famílias do sertão? Sim, mata. Por que a senhora está emocionada? Por nada. Para beneficiar mais crianças, já a partir do ano que vem, a fazenda vai ter também uma escola de ensino médio profissionalizante. É mais uma oportunidade para o futuro. O que a fazenda é para você, Ítalo? É tudo. Por quê? Porque foi a maior coisa que aconteceu na minha vida. Porque foi a maior coisa que aconteceu na minha vida.